Vamos lá pra um brinde aos meus 11 anos solteira e 4 anos sem me relacionar. Já sabem o resto da palavra, né? Sem me relacionar intimamente com ninguém. Então ela tá há 4 anos sem se relacionar e há 11 anos ela está solteira, pelo menos, até a publicação desse vídeo, que eu não vou assistir na íntegra, tá? A gente vai ver uma parte do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem assistir na íntegra e dar ali a audiência pra quem produziu o vídeo, tá aí, ó, o nome do canal dela ali, Carolina, né? Só entrar no vídeo dela e assistir total. A gente vai ver uma parte, e é uma parte que eu vi ali no começo, eu vi um pouco, vou assistir o restante aqui com vocês, mas eu achei interessante pra gente falar principalmente, tá, de uma questão que é um perfil que se fala pouco dentro da... aqui dos vídeos, da comunidade e tudo mais, que é o da mulher que, apesar de ter opções, tá, ela exerce muito pouco, né? Que a gente sabe muito bem que essa moça, ela não tá há 11 anos solteira, nem há 4 anos sem se relacionar intimamente, por algum tipo de falta, né? Existe uma certa falta, a gente já vai chegar lá, eu já vou falar a minha opinião, porém, não é uma falta de opções, né? E sim uma opção, né? A opção dela, né? Então, não é algo involuntário, é basicamente isso que eu quero dizer, tá ok? Agora, eu quero muito que você seja voluntário e que faça sua inscrição lá no canal Pesadelo Emocional, tá bom? Eu tô divulgando aqui esse canal pra vocês, que é um canal de relatos, similar lá ao Impacto Red, né? Então, pra quem gosta desse conteúdo, já vai gostar do conteúdo lá do Pesadelo Emocional, tenho certeza, né? E fica aí o convite, tá bom? O link tá no comentário fixado, vá lá e colabore, tá certo? Então, vamos assistir, então, o vídeo da Carolina aí, uma parte dele, e depois eu volto com as minhas considerações, beleza? E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Quando eu apareço assim, é o meu arcat por TPM, que eu só quero sentar e conversar, e que provavelmente eu vou fazer coisas que vai preocupar minha família, porque minha família assiste meus vídeos. Algumas pessoas, na verdade. Que é o quê? Overshare. Me expor. Falar demais. Passar aquela linha tênue entre o que é aceitável falar na internet e o que é desconfortável pro outro ouvir, que talvez cause uma vergonha alheia. É essa linha que talvez ultrapassa. Eu tenho 33 anos, eu tenho toda uma história de vida. Que eu vou tentar resumir ao máximo pra vocês aqui. Esse vídeo nem ficou tão longo assim. Mas vocês precisam entender que eu fui, assim, dentro do meu ciclo de amizades, assim, das minhas amigas, quando eu tinha uns 14, 15 anos, uma das últimas pra tudo. Eu beijei na boca, gente, tá me dando frio, tá? Eu beijei na boca pela primeira vez com 15 anos, e eu perdi a virginidade com 19 anos. E aí vai ter alguns de vocês que podem falar, ah, mas isso não é tarde, ou não é cedo, ou sei lá o que vocês acham. Mas dentro do meu ciclo de amizades, da minha bolha, primeiro beijo com 15 anos, eu fui a última. E virgindade com 19, eu não fui a última, a última, mas eu fui uma das últimas. Quem cresceu nos anos 90, anos 2000, ou acho que hoje em dia também, assim, lá na quinta série. Ah, que saudade da quinta série, né? Sempre tem aquela coisinha de, tipo, ou, fulano quer ficar com você. Fulano quer te beijar, ou tá te encontrando atrás da cantina, lá na hora do recreio, você vai? E, gente, não é muito difícil pra vocês imaginarem, mas na quinta série, eu era uma neva. Eu não sei como que eu vivia, assim. Eu era muito imatura. Eu era uma criançona. Graças a Deus que eu era criança na quinta série, então eu não tô reclamando. Eu só queria jogar handball, futebol, e aprender a coreografia do Filhos do Sol, que passava na TV Gazeta de sexta-feira. É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirata. Se naquela época existisse o Tik Tok, provavelmente eu ia estar no Tik Tok dançando axé. Mas existia uma certa pressão social, porque fulano queria beijar você, e eu não queria beijar, achava uma coisa assim... Que? Mano, deixa eu ser criança, deixa eu brincar com a minha bexiga cheia de terra. Mas aí a quinta série passou, né? E essa pressão social, ela só piorou. Porque você vai crescendo, você vai frequentando matinê, você vai sendo convidado para festinhas, você vai em acampamentos da escola. Assim, gente, minha escola tinha acampamento, já vou chegar lá. E aí, gente, nesses rolês, assim, todo mundo beijava. Beijava uma bitoquinha, uma outra, assim, e a gente vai crescendo, sei lá. E aí, quando você atinge lá os seus 14 anos, todo mundo já tinha beijado menos você, começa a rolar uma pressão. Eu senti essa pressão, pesadíssima no meu ombro, entendeu? Tanto que eu inventei que eu tinha beijado na boca só para o povo parar de mexer o saco me chamando de bebê. Inventei que eu beijei um menino nas férias lá na cidade da minha avó. Ok. O povo parou de mexer o saco. E aí, chegou o quê? O tão esperado acampamento de férias. A minha escola tinha duas unidades, né? Eu estudava no Rio Branco, da unidade Grande Aviana, e tinha o Rio Branco de Genópolis. Nas férias, eles juntavam as duas unidades para interagir com as atividades, esportes. Tinha festinhas e muitas coisas legais. Gente, eu amava. Eu vivia para isso. E era onde eu dançava minhas coreografias que eu passava o ano inteiro aprendendo do Filhos do Sol na TV Gazeta. Então, tipo assim, era o evento. Ah, só que tinha um detalhe. Antes desse acampamento, de quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, por um milagre, o menino queria me beijar na escola. E eu não queria beijar ele. E aí, o que aconteceu? O melhor amigo dele ficou com raiva de mim. E ele começou a espalhar para a escola inteira que eu era lésbica. Que eu só poderia gostar de mulheres, apanão de contas. Como assim eu não queria beijar o amigo dele? E eu acabei ficando conhecida na escola e as pessoas que me conheciam achavam que eu era. Porque as pessoas beijavam na boca e eu não. Nossa, Cacá, mas por que você não beijava na boca? Porque eu não tinha vontade. Só que aí chegou o acampamento da escola. E aí misturou as duas unidades da escola. E aí, na unidade de Genópolis, tinha um menino muito bonitinho. Que eu falei, pois bem, muito bonitinho. Minhas amigas estão todas, né, falando que ele era bonitinho. Ele queria beijar minha boca. Eu falei, ah, será que esse é o momento de eu ver que que é esse negócio que todo mundo falar de beijar na boca? Porque eu estava curiosa, né? Não vou mentir. Gente, foi horrível. Horrível, terrível. Eu estava com uma ferida na boca que a gente se beijava e começou a sangrar. Só para vocês terem uma noção, assim, da situação que eu fiquei com a minha boca sangrando. Eu só lembro que eu me escondi desse menino os sete dias de acampamento. Porque isso aconteceu, eu acho que no segundo dia. E não é como se eu fosse uma criança, tá? Eu já tinha 15 anos. Tudo bem, 15 anos saindo adolescente. Mas, sei lá, não era tão ameba assim mais. E aí, gente, eu odiei, né? Não só para o negócio da ferida, do sangue, mas eu odiei o ato de beijar. Parecia que eu estava beijando uma parede. Tipo, eu beijar esse menino e eu beijar um pedaço de pano. Era a mesma coisa. Era um negócio muito estranho. E aí, nessa época, quem lembra bem mais? A gente tinha um negócio chamado Micareta que estava bombando. E as festas de faculdade, né? Lá com os meus 17, 18 anos quando eu entrei na faculdade, estava muito estourado isso. Eu lembro que eu viajava até Campinas para ir no Carnapu Camp para ir em Micareta. E Micareta era basicamente todo mundo vestido de abadá, um trio elétrico, lá o rú, todo mundo dançando, eu fazendo minhas coreografias dos Filhos do Sol enquanto todo mundo se beijava. E a pressão sobre mim aumentava. No sentido de que os bonitinhos chegavam em mim. Porque nessa época, eu não estava mais feia. A gente fica feia na oitava série, assim. Depois de uns 17, 18, 19 anos, eu não tinha dado uma bela de uma melhorada. E aí, eu beijava. Porque eu pensava, gente, calma, tá todo mundo beijando. Vai saber quanto que eu vou ter essa oportunidade, né? De beijar esse povo. Um dia, eu estou lá com 80 anos deitada numa cama pensando, nossa, olha lá. Quando eu tinha 19 anos, eu tinha a oportunidade de beijar várias bocas. Por que que eu não agarrei essa oportunidade? Então, eu ia lá, eu beijava e eu não gostava. Tipo, não é que eu não gostava. Era isso. Eu não sentia. Eu não entendia o que as outras pessoas sentiam. No sentido de, eu não tenho isso. E aí, eu comecei a achar que eu estava com algum problema muito sério. Tipo, faltando hormônio, com algum tipo de doença, com problemas mesmo. Comecei a acreditar no menino lá da quinta série que estava falando que eu era lésbica. E eu tentava mesmo. E nessa época ainda era muito tabu, tá, gente? Porque eu não tinha nenhuma amiga lésbica. Eu não sabia, não tinha como perguntar. Então, eu tentava olhar pra outras meninas questionando a minha sexualidade. Tipo, se eu não sinto isso beijando homens, talvez eu sinta beijando mulheres. Mas eu não conseguia sentir a atração sexual, a vontade, nada, gente. E aí, as pessoas começavam a falar que eu não estava sabendo aproveitar a vida, que eu era puritana demais, e eu ganhei um novo apelido de Madre Teresa. Sandy, que a Sandy era assim, tipo, princesinha, Buda de Ouro. Me chamavam de Buda de Ouro. E isso me dava uma raiva porque, tipo, eu não quero ser Buda de Ouro, eu não quero ser Sandy. Eu só, tipo, quero ser verdadeira com as coisas que eu estou sentindo. Quero beijar você, beijar você e beijar isso aqui, ó, prefiro beber isso aqui. Porque era muito assim nessa época. Era a gente indo em eventos e conhecendo pessoas que eu nunca vi na vida. E, tipo, como assim? Eu não tenho vontade de beijar uma pessoa que eu nunca vi na vida, entendeu? Se fosse o Seth Cohen, que já era uma coisa ali idealizada, que é um personagem de TV, tá? Pra quem não sabe, do DLC, que eu já tinha desenvolvido um negócio platônico por ele. Então, se fosse o Seth Cohen, pode ser. Inclusive, podia ser até que eu não teria vontade. Mas, pelo menos, eu tinha uma paixão romântica ali, uma atração romântica. E aí, gente, muito preocupada comigo, eu fui ficando mais velha e fui. Imagina, se eu não gostava de beijar na boca das pessoas, quiçá fazer coisas a mais, né? Então, começou uma pressão social maior ainda, porque o povo estava transando. E meus pais me perguntavam por que eu não estava transando. Eu falava, porque eu não quero, mas você já tem 19 anos. E eu falei, meu Deus do céu, meus pais estão me questionando. era para eles estarem me barrando de transar, mas, na verdade, eles estão querendo que eu trans logo porque eu estava ficando... Tipo assim, eu comecei a ficar muito louca. Eu dei uma pirada real nessa época. Eu pirei. Eu já me imaginava, assim, no monastério, eu achava que eu ia virar freira, monja, porque eu já tinha todos esses apelidos. Comecei a acreditar, né, no que os outros falavam. Até que eu comecei a gostar de um menininho da faculdade. Um menininho, não é um homem já. Nos meus 19 anos, eu me apaixonei por esse ser humano, assim, né? Aquele arquétipo de bad boy, né? Um muay thai, kick box. Brigava com todo mundo na faculdade, descia a porrada nos caras e eu achando lindo. E eu, nossa, meu muso. Até que um dia chegou no ouvido dele que ele era meu muso, aí ele falou, nossa, vou chegar nessa menina e aí a gente beijou e a gente começou a namorar e aí rolou, né? Primeira vez quando eu perdi minha virgindade, a pessoa foi super maravilhosa. Depois ela não foi tão maravilhosa assim, né? Eu contei nesse vídeo aqui o que aconteceu, inclusive entretenimento pra vocês assistirem depois desse vídeo. Só que foi aí que tudo mudou, gente. Apesar do resultado, né? No decorrer, do fim dessa história ter sido um pouco trágica, o começo foi muito bonito porque eu gostava dele, ele gostava de mim. Então foi a primeira vez que eu toquei, beijei e tive relações com uma pessoa que eu tinha uma certa admiração, que eu tinha uma certa intimidade, que eu tinha um vínculo afetivo. Não era um cara X na micareta doidão que me dava aqui naquela época. Era mata-leão que os caras davam, tá? Hoje em dia, graças a Deus, os caras têm medo até de chegar em você. Os caras estão assustados um pouco. Vocês já perceberam? Eu percebo que os caras estão assustados hoje em dia, né? Mas tá tudo bem chegar a conversar. Naquela época, né? Os caras não tinham muita lábia também. E aí, gente, foi muito maravilhoso porque eu percebi que eu não tava com doença, que eu não tava quebrada, que eu não tinha problemas. E eu só, realmente, a minha atração sexual, ela tava condicionada a certas coisas. Que era o quê? Eu conhecer a pessoa, eu ter um vínculo afetivo, eu ter uma admiração por ela, uma conexão emocional. Então, quando eu entendi isso, eu fiquei em paz. Porque nessa época, antes de isso acontecer, eu era a virgem na faculdade, né? Então, vamos recapitular os meus apelidos. Tirando os da primeira infância, que era a perna de flamingo e mis testa. Esse vídeo tá uma grande sessão de terapia, né? Mas vamos lá. A lésbica, Madre Teresa, Sandy, Buda de ouro, a virgem. Então, quando as pessoas começavam a me chamar disso, eu não me dava mais gatilho. Tava tipo, beleza, amiga, eu encontrei um amor, eu sei, eu consigo sentir o que você sente e eu não preciso sair beijando um monte de boca por aí, tá? Então, tá tudo bem, eu não tô quebrada, hahaha. E aí, eu tava tipo, em paz, entendeu? Tanto que eu namorei umas duas outras vezes depois disso, e foi a mesma coisa, foi maravilhoso, a gente tinha conexão, era tudo muito, muito bom. Só que aí, eu terminei o meu último namoro, ainda assim, muito imatura, né? Os dois, não vem ao caso porque que a gente terminou, mas eu decidi que eu ia ficar um tempo solteira. E não tive esse tempo solteira, né? Eu namorei muito seguido, né? Esses três namoradas. E aí, eu tava viajando o mundo, então essa coisa de tentar uma conexão profunda com alguém era muito mais difícil porque era uma profissão que você tava pingando em cada lugar. Dubai era a minha casa, mas eu tinha um choque cultural ali com as pessoas, e mesmo assim, quase nunca eu tava lá. E aí, quando eu comecei a voltar a ter essas inseguranças do tipo, caramba, eu vou ter que começar, né? Nessa de... Porque a gente tem amigos, a gente tem grupo de amigas, e a gente já é adulta, né? A gente tá nos nossos vinte e poucos anos, na flor da idade, o povo tá explorando a vida sexual loucamente. E as pessoas me perguntavam, né? Minhas amigas, nossa, quantos caras de cada país você já se relacionou? E eu... E aí, eu comecei a dar uma forçada, né? Mesmo sabendo dessa minha condição, eu comecei a me forçar, conhecer pessoas, porque como que eu vou me apaixonar por pessoas se eu não conheço a pessoa antes? Então, nesse caso, assim, eu não sabia muito bem como me entender. E aí, eu me relacionei com algumas pessoas, foi muito superficial, foi muito raso, porém, em uma das minhas viagens, gente, e aí eu falo, por mais que eu estivesse voltando a ter essas questões, eu conversei durante uma viagem com uma menina da tripulação, e ela me falou, Carol, você já ouviu falar do termo demissexual? O que que é isso? Eu nunca ouvi falar. E ela me explicou sobre a demissexualidade, e aí, na época, eu fiquei tipo, ai, gente, mais uma terminologia, isso nem existe. Só que aí, eu pouzei, né? Dormi antes, que eu tava cansada, acordei, e isso ficou na minha cabeça. E eu fui pesquisar o que era. Inclusive, eu vou ler aqui pra vocês pra também não falar besteira. Demissexualidade é um termo do espectro assexual, que se caracteriza pelo surgimento de atração sexual somente quando existe envolvimento ou conexão emocional ou afetiva com essas pessoas. E quando eu li isso, eu falei, caramba, isso aí faz sentido. Aí eu comecei a consumir conteúdo de muitos, pouquíssimos, assim, gente, dois ou três, gringos ainda, falando sobre a sexualidade. E eu vi que realmente isso existe, que a demissexualidade estava dentro disso, e que era comum. Cara, as pessoas não entendem porque as pessoas ficam pensando, nossa, mas é óbvio, isso aí é normal. Você precisa ter uma conexão com a pessoa pra conseguir... Não, gente, é sentir a atração sexual que tenham essas condições. É muito mais específico. Cara, só quem é entende. E eu falei disso nos meus stories há um tempo atrás, né, depois das dez da noite, porque eu tenho isso, né, depois das dez da noite, se eu tô começando a falar nos stories, pode ter certeza que eu vou estar oversharing. E aí eu vi várias pessoas se identificarem. Isso não tem a ver com eu ser homossexual ou heterossexual. Eu sou heterossexual, mas na hora de eu sentir a atração sexual, eu tenho essa condição de ter uma conexão com a pessoa antes, senão eu não consigo, gente. É o que eu falei. Eu prefiro comer um bolo, tipo, é mais prazeroso comer um bolo do que me relacionar com uma pessoa que eu não conheço. Bom, como eu disse, eu não ia assistir o vídeo na íntegra, mas a gente já conseguiu chegar aqui, creio eu, né, claro que ela vai contar mais algumas coisas, né, e aí vocês podem assistir o vídeo lá no canal dela, tá bom? Mas, essa questão, inclusive, tem alguns inscritos aqui no canal, manda um abraço a todos eles aí que já falaram comigo no Instagram, já contaram sobre as suas experiências, homens, né, que contaram as suas experiências, mulheres também, já falaram comigo, né, sobre essa questão dessa demissexualidade que ela citou, que ela, né, se identifica assim, né, que é essa questão realmente de que é necessário ter uma conexão para que venha aí a atração e etc., tá? É óbvio que quando a gente fala desses termos, você tem aqueles que de fato, né, se identificam realmente e aqueles que utilizam esses termos como uma espécie de muleta também, né, eu quero só deixar claro que eu não estou falando dessas pessoas, tá? Nós vamos falar daquelas que realmente se identificam assim e que, provavelmente, entre o feminino, eu acredito que essa parcela seja ainda maior e que, quando se é homem e se identifica-se assim, eu imagino que a dificuldade seja ainda maior. Por quê? a mulher se espera um pouco mais, por mais que ela citou toda essa pressão e tudo mais, que eu acredito que existiu mesmo, né, com ela, a mulher, ela, ainda assim, você tem uma expectativa de que ela vá ser mais difícil, de que ela vá querer esse aspecto emocional para poder se abrir, né, e que, como consequência, ela é apenas uma mulher muito seletiva, uma mulher que se valoriza, aquela coisa toda, né, então, da mulher, essa expectativa, ela não é tão diferente assim, né, da realidade. Agora, quando a gente fala de um homem, né, a expectativa, né, principalmente um homem que, né, que gosta de mulheres e tal, né, então, essa expectativa, ela vai ser um pouco diferente, né, isso eu não tenho dúvida, né, a mulher em si, ela espera do homem atitudes masculinas, tá, não é uma atitude considerada masculina, você, ah, não, eu só consigo se eu tiver uma conexão e não sei o quê, do homem se espera, né, aquela coisa do tipo, né, é, é, de quase não perdoar, né, quem perdoa buraco é prefeitura, sabe, mas, enfim, do homem se tem essa expectativa um pouco maior, né, então, o que vai acontecendo, né, no caso dela? A gente percebeu aí no vídeo que o feminino, ele tem a questão dos estímulos, tá, então, por exemplo, ah, eu era convidada para as festinhas e não sei o quê, e aí todo mundo beijando, e aí eu fico aquela questão, ah, nossa, e se eu não fizer isso, eu não vou estar aproveitando a vida, e tal, essa pressão existe nas mulheres, no homem também existe, só que a diferença é que muitas vezes o homem, ele vai ter os convites para ir na cantina que ela falou, né, então, ele vai ter que ou agir, fazer alguma coisa, e pode ser que ele quebre a cara, né, e acabe ficando mais retraído, né, então, essa experiência, esses estímulos entre homens e mulheres são um pouco diferentes, né, quando você é um rapaz que é mais desejado, cortejado, isso muda, né, continua tendo essa pressão de você ter um número maior possível, né, isso acontece, eu lembro que no meu período de escola você tinha essa questão do tipo, nossa, com quantas você vai ficar na festa tal, e não sei o quê, então, para o homem também existe, e quando você é um cara que não tem essa habilidade social, e de quebra não tem um fator da atração genuína, então, para o homem acaba ficando uma competição que ele sente que é injusta, né, com ele, né, mas enfim, em todo caso, né, nós temos o exemplo dessa moça que inclusive, pela idade dela ali, do vídeo, quase fomos amigos aí de escola, viu, por pouco, eu lembro que na época que eu morava ali próximo, né, de onde ela falou aí, que enfim, e eu, no fim, eu fui estudar lá no Pio X, mas era entre Pio X e esse Rio Branco aí, lá da Granja Viana, então, por pouco, de repente, não fomos, né, parceiros de escola, né, e, de repente, eu poderia estar no acampamento lá também, mas brincadeiras à parte aqui, questão básica dessa análise da Carolina aí, é que a pressão que ela recebeu fez com que ela fizesse coisas das quais ela não tinha lá tanto interesse em fazer, entre os homens que se identificam assim, como demissexuais, né, é como eu falei, eu acho que a situação se torna ainda pior, tá, porque a expectativa sobre o homem é justamente essa, então, mesmo que ela disse ali, ah, meus pais ficaram preocupados, fala, ué, você está com 19 anos, não aconteceu nada e tudo mais, imagina isso com um homem, né, e de quebra, um homem que, de repente, não tenha aspectos visuais interessantes, não tenha uma habilidade social interessante, tudo isso, posto à mesa, ele é um grande fracassado, né, então, se você, porventura, se identifica assim, se você, quando a gente fala, por exemplo, né, da GP, você pensa, pô, pra mim não faz o menor sentido, eu não consigo me imaginar fazendo algo assim, então, saiba que você também não está quebrado, tá, assim como a moça aí não está, você também não, simplesmente, é como você enxerga a dinâmica, é como você, né, tem como, é, limiar, vamos dizer assim, o sentido, melhor dizendo, da sua, é, atração, tá, por mais que a gente fale da atração genuína, por mais que a gente fale desses aspectos, esses são aspectos mais generalistas, né, são aspectos que estão mais focados no público geral, né, mas vai haver exceções, assim como existe entre elas, eu até acredito que, que no feminino isso aconteça mais, não, não estou falando com base em algum estudo, tá, isso aqui é uma observação minha apenas, tá bom, né, mas que, né, quando acontece entre o homem, essa dificuldade, ela é ainda maior, até eu quis puxar esse vídeo para falar um pouquinho desses perfis, porque a gente fala tanto da mulher que sai por aí, no carrossel, e não sei o que lá, e tal, né, mas existem mulheres que são exatamente assim, que por consequência acabam sendo, né, monogâmicas, né, monogâmicas, não diria em série, mas monogâmicas, porque, é, para você gerar essa conexão, provavelmente o cara vai ter que estar interessado em te conhecer melhor também, e por aí vai, né, agora, o homem, imagina esse seguinte cenário, a mulher, uma mulher que não tem essa mesma orientação, e que, né, encontra um homem desse perfil, e aí ele começa a demorar para fazer os movimentos, começa a demorar para tentar alguma coisa, ela pode achar estranho isso, né, por isso que eu falo que, né, a vida do homem, acho que em quase todos os aspectos, né, a gente começa a perceber que tem uma dificuldade a mais, né, enfim, e ainda dizem que os nossos conteúdos aqui não tem valor, né, e querem, né, censurar muita coisa, cara, a vida do homem tem muito mais complexidade do que se imagina, né, e infelizmente, né, você não vai ter esse tipo de orientação da mídia, né, mas eu estou aqui, né, eu e outros produtores estão aqui para tentar, de alguma forma, ajudar, agradeço aí o vídeo da moça, um vídeo que foi bem interessante, tenho certeza que ali para o final vai ter mais coisas legais, então vá lá se você tiver interesse em conhecer mais sobre o trabalho dela ali, tá bom? E é isso que eu quis falar com vocês no vídeo de hoje, tá certo? Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, e de ir lá no canal Pesadelo Emocional, escuta lá alguns relatos, se você gostar do conteúdo, inscreva-se para a gente tentar chegar nos mil inscritos aí, agradeço todo mundo que está se inscrevendo, que comentaram aqui embaixo, ó, Bruce, já me inscrevi, não sei o que, pô, agradeço demais vocês, vocês são 10, tá bom? Tamo junto e até a próxima. Música Tchau, tchau, tchau.